Quantos a que ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão O outono caindo secos no solo da minha mão Gemeram entre cabeças a ponta do esforão A folha do não me toque o medo da solidão Veneno meu companheiro desata no cantador E desemboca no primeiro a surgir o meu amor É quando o tempo sacode a cabeleira A cança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabeleira A cança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um Quantos a que ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Outono caindo secos no solo da minha mão Gemeram entre cabeças a ponta do esforão A folha do não me toque o medo da solidão Veneno meu companheiro desata no cantador E desemboca no primeiro a surgir o meu amor É quando o tempo sacode a cabeleira A cança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabeleira A cança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabeleira A cança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando tem um sacode, a cabeleira, a trança toda vermelha Um olho cego, vagueia, procurando por um Música 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 Discutir o cangaço com liberdade, é saber da viola, da violência Descobrir os cabelos, inocência, é saber da fatal fertilidade Descobrir a cidade na natureza, descobrir a beleza dessa mulher Descobrir o que der, boniteza, da peleja do homem, vier, quando vier Descobrir o bagaço dos engenhos, do melaço da cana, mais um beijo Descobrir os desejos que não tem cura, usar a cura do brejo na novena Descobrir a serena da natureza, descobrir a beleza dessa mulher Descobrir o que der, boniteza, da peleja do homem, vier, quando vier Quando vier Quando vier Quando vier Quando vier Descobrir o bagaço da Descobrir o bagaço dos engenhos, do melaço da cana, mais um beijo Descobrir os desejos que não tem cura, usar a cura do brejo na novena Descobrir a serena da natureza Descobrir a beleza dessa mulher Descobrir o que der boniteza Na peleja do homem vier Quando vier Quando vier Quando vier Quando vier Ainda há pouco Era apenas uma estrela Uma imensa tocha Antes do mergulho Agora vem a tona Sua ira é intensa E você deseja saber Se há algo que possa acalmar outra vez Os pássaros A lua cheia e todo o céu leitoso E todas as formas da natureza Mostravam A grandeza do mundo Em lágrimas Ainda há pouco Era apenas Uma estrela Uma imensa tocha Antes do mergulho Agora vem a tona Sua ira é intensa E você deseja saber Se há algo que possa acalmar outra vez Os pássaros Os pássaros A lua cheia e todo o céu leitoso E todas as formas da natureza Mostravam A grandeza do mundo Em lágrimas Em lágrimas Condenado Como Ulisses E como Priamos Morto com seus companheiros Morto com seus companheiros Morto com seus companheiros Morto Apareceu Morto com seus companheiros No momento Em que a lua Ia se elevando E todo o branco Forma A imagem Do o branco 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 Música Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sentia fé rugindo e comer E, oh, vida de gado Ovo marcado, e, ovo feliz E, oh, vida de gado Ovo marcado, e, ovo feliz Música Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única velhice que chegou Demoram-se na beira da estrada E passam a contar o que sobrou E, oh, vida de gado Ovo marcado, e, ovo feliz E, oh, vida de gado Ovo marcado, e, ovo feliz O povo foge da ignorância Apesar de viver tão perto dela E sonham com melhores tempos idos Contemplam essa vida Numa cela E esperam nova possibilidade De verem esse mundo se acabar A arca de Noé O dirigível Não voam, nem se pode flutuar Não voam, nem se pode flutuar Não voam, nem se pode flutuar E, oh, vida de gado Ovo marcado, e, ovo feliz E, oh, vida de gado Ovo marcado, e, ovo feliz E, oh, vida de gado Ovo marcado, e, ovo feliz E, oh, vida de gado E, oh, vida de gado Ovo marcado, e, ovo feliz E, oh, vida de gado Ovo marcado, e, ovo feliz Ovo marcado, e, oh, vida de gado Ovo marcado, e, ovo feliz A sombra que me move Também, também me ilumina Me leve nos cabelos E, oh, vida de gado E, oh, vida de gado Ovo marcado, e, oh, vida de gado Debaixo de sete quedas Querendo me levantar Debaixo de teu cabelo A ponte de se banhar É ouro que vai pingar Na prata do camelo É noite do meu amor É noite que vai chegar É claro que é de manhã É moça e anciã É noite do meu amor O pelo do cavalo, o vento pela crina O hábito no ouro, veneno, lamparina Debaixo de sete quedas querendo me levantar Debaixo de teu cabelo a fonte de se banhar É ouro que vai pingar na prata do camelo É noite do meu amor É noite que vai chegar, é claro que é de manhã É moça e anciã É noite que vai chegar, é de manhã 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 Música 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 A mulher tem na face dois brilhantes Música Condutores fiéis do seu destino Música Quem não ama o sorriso fé em rio Música Desconhece a poesia de Cervantes Música A bravura dos grandes navegantes Enfrentando a procela em seu furor Se não fosse a mulher mimosa flor A história seria mentirosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Música Música Fergulino Ferreira Fergulino Ferreira O lambião Bandoleiro Nas selvas nordestinas Sem temer A perigo nem ruínas Foi o rei Do cangaço no sertão Música Música Mas um dia sentiu No coração O feitiço atrativo do amor A mulata da terra do condor Dominava uma fera perigosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem Gemer sem Gemer sem Gemer sem sentido Música 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 Mas quem o pensamento Do povo que nunca voa Que nasce com qualquer estrela Que nada em qualquer lagoa Que brinca como um cavalo Dar o papo todo o caminho No pingo de qualquer ribeira No facho de qualquer espinho No rabo de qualquer cometa E na maleta figuras do mundo vão levar As 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 figuras do mundo vão levar Mas que no casamento, do fogo que nunca queima Da água que nunca lava, e limpa de qualquer maneira O velho crânio do homem, na missa do sétimo dia No pingo do redemoinho, no corredor das intrigas Não vem da mal do mistério, e no minério Pepitas de fogo vão brilhar As 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 pepitas de fogo vão brilhar Nada vejo por essa cidade Que não passe de um lugar como Mas o solo é de fertilidade No jardim dos animais em jejum Esperando alvorecer de novo Esperando anoitecer pra ver A clareza da oitava estrela Esperando a madrugada vir E eu não posso com a mão Retê-la E eu não passo de um rapaz Como Como e como Trafego na rua Fui graveto No pico do ano E eu não posso com a mão E eu não posso com a mão E a papula da terra do fogo Sangue-suga sedenta de calor Desemboco Desemboco o canto nesse jogo Como a cobra se contorce de dor Renegando a honra da família Venerando todo ser criador No avesso de um espelho claro No chicote da barriga do boi No mugido de uma vaca mansa Moradido Como chugas em paz A pessoa que você mais ama No planeta vem do mundo girar Vem do mundo girar Música 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 Mantire o distintivo de mim Que eu não posso mais usá-lo Está escuro demais pra ver Música Me sinto até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Música Música Com eles nunca mais vou atirar A grande nuvem escura já me envolveu Me sinto até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu